Olá, crianças dos quintos anos, vamos a mais uma videoaula. Às vezes eu fico me perguntando, será que estou sendo clara nas minhas orientações? Os alunos estão assimilando e dominando as habilidades aqui propostas? Tire-me essas dúvidas, deixando os likes e comentários aqui e vamos ao que nos interessa. A aula de hoje é correlata à página 95 do programa EMAI, Ler e Escrever, volume 1, edição 2019. Acompanhe a leitura dos enunciados, que é de suma importância para respostas precisas e adequadas. Vamos à leitura da questão 1. Leonardo trabalha num posto de gasolina e sabe que para abastecer uma frota de veículos de uma cidade é gasto muito combustível. Leia para um colega os preços de cada tipo de combustível no posto em que Leonardo trabalha. Eu vou fazer a leitura para você da tabela. Posto Alvorada, preço por litro. Nós temos a coluna do combustível e temos a coluna dos preços dos combustíveis. Gasolina comum, 4 reais e 19 centavos. Gasolina aditivada, 4 reais e 39 centavos. Etanol comum, 3 reais e 1 centavo. Dízio comum, 3 reais e 39 centavos. Agora, vamos à leitura da situação problema de número 2. Acompanhando a leitura junto comigo. Paulo tem um carro flex que pode ser abastecido com gasolina ou com etanol. Na semana passada, ele abasteceu seu carro no posto Alvorada, 3 dias com etanol e 2 dias com gasolina comum. Gastou 123 reais e 20 centavos com etanol e 162 reais e 56 centavos com gasolina. Quanto ele gastou nesses 5 abastecimentos? Após a primeira leitura do problema, você poderá fazer uma nova leitura selecionando os dados. Quais são eles? Dois dias com gasolina, 3 dias com etanol. Gastou 123 reais e 20 centavos com etanol e 192 reais e 56 centavos com gasolina. Esses são os dados do problema. Outro dado fundamental, a pergunta do problema. A resposta está na pergunta. Quanto ele gastou nesses 5 abastecimentos? Voltando aos dados do problema. Leonardo abasteceu 3 dias com etanol e 2 dias com gasolina. Totalizando os 5 dias, conforme lá na pergunta. Crianças, aqui tem um porém. Vocês não se utilizarão dos dados correlatos aos 5 dias de abastecimento. Afinal, o problema quer saber o seu gasto total com combustível. Percebam que no problema 2, alguns dados são secundários, ou seja, não tem tanta importância. E aí, que tipo de cálculo você fará? Basta adicionar, somar as quantias que foram gastas nos 5 dias. É isso que o problema quer saber. Agora, vamos ao problema 3. Elsa completou o tanque do combustível do seu carro com 10 litros de gasolina aditivada. Se vocês julgarem necessário, façam uma nova leitura, selecionando os dados do problema, sempre se atentando à pergunta. Primeiro dado, tipo de combustível comprado por Elsa e o seu valor. Ela comprou gasolina aditivada a 4 reais e 39 centavos o litro, ou seja, cada litro. Raciocinando comigo, se cada litro de gasolina custa 4 reais e 39 centavos, e Elsa comprou 10 litros, significa que ela teve de pagar a quantia de 4 reais e 39 centavos, 10 vezes. Fácil, não é minha gente? Até a próxima videoaula. Um beijo no coração.